Opa rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Davi, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma rank de onde eu ganhei com 15 kills, certo rapaziada? E nesse vídeo eu vou estar analisando e comentando com vocês essa partida, certo rapaziada? Falar meus erros e meus acertos e também sobre aí as minhas decisões, sabe rapaziada? Explicar aí cada decisão minha nessa partida, fechou cara? Mas cara, antes de não ir pro vídeo eu já peço pra você deixar aquele likezão E caso você não seja inscrito no canal eu te convido a se inscrever E meu parceiro, caso você ainda não me apoie na loja de itens, se vocês puderem estar dando essa força Eu vou ficar muito agradecido e vai me motivar também a trazer mais vídeos pra vocês, fechou? Mas agora sem muita interroação, bora lá pra esse vídeo, cara, vamos que vamos Bom galera, então vamos lá A partida começa aqui em Complexo Competitivo, beleza? Que é um drop que eu gosto bastante, eu acho que tem bastante loot Então nesse game eu dropei aqui, certo? E aqui então eu dei aquela looteada antes de ir pra minha primeira fight, né? E aqui vindo um pouquinho mais pra frente, então vocês vão ver Que eu já avisto aí, né, nosso primeiro oponente, né? Na real eu vejo, né, pelo modo surdo E aqui, né, eu tento dar aquela marotada nele Mas infelizmente, antes de eu dar o primeiro tiro Ele me avistou e acabou, né rapaziada? Que eu não consegui dar o primeiro dano Aí aqui, né rapaziada, ele veio todo afobado, tá ligado? Pra cima de mim E mano, eu só tentei dar uma expandida Tentei passar o mini, não deu Aí quando eu fui escareçar eu dei 89 Matei sem segredo nenhum essa primeira fight, né? Agora vindo aqui pra segunda fight Eu tentei engolir o cara com a Jack Wave, né? Tentei pegar ele despercebido Acabou que não deu certo Mas enfim, aqui dei aquela pressionada nele Dei 27 Dei mais 27 aqui, certo? E aqui ele não percebeu que o Tethera meu E isso fez com que eu eliminasse ele, tá? Aqui falta um pouco de atenção da parte dele, né? E mano, o Tethera meu Isso fez com que eu eliminasse ele de forma muito fácil, né? Porque ele não percebeu isso, certo? Então vindo aqui um pouquinho mais pra frente Tinha o maninho ali no trem, né, mano? E basicamente aqui, né? Eu falei, mano Vou tentar vir agachadinho, né? Quer dizer, eu não agachei aqui, né? Acho que aqui eu agachei Agora sim Talvez eu consigo pegar o cara um pouco despercebido Só que ali tava tudo buildado, né? Acabou que eu não consegui dar um dano inicial aqui, né, mano? Marotando Mas beleza Aqui eu já dei 50 Aí aqui já dei mais 90 E agora o cara já tava muito ferrado Agora é só pressionar ele pra ele não se curar, né, rapaziada? Que a fight tá totalmente no meu controle aí pra ganhar, né? Agora é só tentar roubar as paredes Dar aquela espamada Pra com que ele não consiga usar suas furas Só que mesmo assim Conseguiu usar essas benditas frutinhas, mano Esse cara tinha muita frutinha, cara Ali também foi um pouco de desatenção minha, né? Eu acabei caindo Isso foi com que ele conseguisse se curar um pouco Mas mesmo assim eu pressionei ele, né? Porque aqui ele não tinha se curado full ainda Isso, rapaziada Aqui é pressão, pressão Porque o cara não tava muito bem bem, não, né? Nessa fight Aí que eu só fiquei esperando pra ver se ele editava, né? Em algum lugar Eu fiquei mirando um pouquinho aqui nele Aí disso e feito Ele editou Dei o max E fiz ele voltar pro lobby Agora seguindo um pouquinho aqui mais pra frente Como vocês viram Tava rolando uma fight aqui E aqui, rapaziada Eu tive que ligar meu modo rato Joguei que nem um rato essa fight Confesso pra vocês Eu fiquei marotadozinho aqui E quando eu vi que os caras foram fightar Olha que facilidade, rapaziada Vi o momento perfeito Quando eles iam se eliminar Só entrei na box E eliminei o cara Com certeza ele não esperava isso, né? Os caras estavam totalmente desatentos, né? Com certeza, né? Tavam fightando, né? Não tinha como nem ficar atento E acabou que foi uma fight aí também Bem de boa pra ganhar Aí aqui eu vim, né, mano? Eu vim aqui pra Marducho Porque eu falei Ó, ninguém pegou o tigrinho Eu vou pegar, né? Só que eu não esperava Com que tivesse um cara marotado aqui O cara me marotou Me deu bastante dano Mas agora aqui é só ter calma A primeira coisa que eu quis fazer Foi sair desse espaço Que era meio fechado E era horrível de fightar E aqui eu já subvencionei o metal E já expandi várias boxes de metal, tá? Rapaziada Aqui eu fiquei sem dó de gastar metros Que é melhor desgastar todos os nossos metros E sair vivo Do que não gastar metros E perder a partida, né, rapaziada? Então aqui, mano Eu gastei quase todo o meu metal Mas isso aí me ajudou Que eu consegui passar já Um chudão E aqui eu já fiquei melhorzinho Na fight, né, rapaziada? Então aqui Só joguei na calma Eu tava bem na merda Só que aí Eu só expandi várias boxes E consegui me curar Mesmo assim Eu também A pressão, né? Também dos bots, né? Do tigrinho Que eu tinha atirado nele Aí vem pra cima de mim Isso atrapalha bastante Mas aqui eu consegui ficar bem novamente Eu só não tinha mais cura de escudo Mas foi Agora eu vou pra cima desse cara Que tem dominó Agora ele tá ferrado Então vamos ver o que aconteceu aqui Eu vi que ele tava aqui Já pus um cone aqui, né? Caso ele saísse aqui Deu 80 Aí aqui, infelizmente, guys Eu só tinha cura de vida, né? Não deu pra ele passar o escudo Aí aqui, né? Eu só tentei Dar uma win nele, né? Fazer com que ele não se curasse, né? Já que eu tinha dado um pouquinho De dano nele E ficou aqui, mano Esse cara gostava bastante De jogar em box Aparentemente Aí eu dei mais 26 nele E novamente, né? Só fui pressionando aí O máximo possível Aqui eu tomei bot Dano do bot, né? Do tigrinho, né? Isso aí Dificultou um pouco Mas tudo bem, né? Aí aqui eu só atirei, né? Eu dei muito dano E mano, aqui demorou muito pra subir, saca? Ele tava tentando subir Mas ele demorou muito Aí eu só fiquei spamando ele Ele tava totalmente pressionado aqui Aí ele tentou me dar win Mas deu ruim pra ele E ainda depois eu consegui pegar A 12 do tigrinho Aí aqui, ó Como vocês podem ver Eu já tava com a 12 E eu fui, né? Ver essa provisão aqui, né? Eu achei que ia ter um cara Aqui nessa box Eu falei Se o cara tá pegando provisão Ele não deve tá tão bem na partida, né? Porque eu Na minha condição nessa partida 12 mítica Eu não pegaria provisão Tá ligado? Se ele tá pegando Ele não devia ter tanto loot assim, né? Acredito eu, né? Mas ele não tava lá Ele tava um pouquinho atrás dela Aí é que Nossa, mano Minha build tava pré-editada Mas é que beleza Eu avistei o cara, né? Acho que ele tava Um pouquinho perto aí da provisão Mas ele não tava lá na box Que eu achei que ele tava Só que ele tentando Só que ele tenta meter o louco Pegar a motinha dele E achar que, mano Ia guivar tranquilo, né? Só que aqui, mano Ele já tava sem escudo E, mano Aqui ele devia ter feito o quê? Mano Sair toda a motinha E ter se curado Porque era meio óbvio Que eu ia atrás dele, né, galera? Mas ele insistiu na moto Agora que ele saiu Só que aqui Agora ele já tava muito meado Ele tentou usar uma shockwave Tá ligado? Pra guivar Só que não rolou, né, rapaziada? Fui atrás dele Vi que ele não tava confiante Pra fight-tack Ele só tava guivando E eliminei ele Certo? Ah, é que, guys Não sei se vocês vão perceber Mas tinha um cara ali na moita Sabe aquela moita ali? Não sei se vocês perceberam Mas eu consegui ver Lá de longe Esse cara na moita E, mano Beleza Já fui rampar ele E atirar nele, né? Mas vamos ver Se eu consegui pegar algum dano De início, não Só que ele não saiu da moita E é que agora Quando eu subi um pouquinho Eu consegui ver ele Claramente Se eu tivesse bastante dano nele já Esse agora é só da win, né? Que eu tinha essa 12 Só que Exatamente, guys É triste, né, mano? Tinha um cara de longe E ele simplesmente Tapou minha kill Nesse momento Eu fiquei puto Foi, mano Vou atrás desse cara Porém Apareceu outro cara A costa E foi Eu vou puxar nesse cara E depois eu resolvo Minhas contas Com o cara que roubou minha kill Então vamos ver O que que rolou aqui, guys Beleza Ok Aqui eu tomei um pouquinho de dano Só que com essa 12 Que eu to aqui, ó Só entrar na boca Que o cara fica sem reação Essa 12 Ela é muito boa, mano Só que aqui eu preferi jogar Com a 12 martelo Mítica Que o cara tinha também E cara, sei lá, guys Eu tava a fim de dar uns max Nessa partida Então eu preferi jogar Com a 12 martelo Que também é muito boa, né? E querendo ou não É a 12 que eu mais uso Encantanato, né? Então na Ranked Até uma dica pra vocês É bom vocês usarem Itens que vocês vão usar Encantanato No caso, em camp Eu costumo usar mais A martelo Do que a automática Então até pra me treinar Mas com a 12 martelo Eu acho que foi boa Que eu pego ela Mas vamos ver Que eu fai tendo aí Com esse Eminem Que foi o cara Que roubou a minha kill Eu tava tentando Vinar pra gente Beleza Que eu fui tentada Com a pressionada E tava passando o mini Então que eu já percebi Que ele não tava muito bem Né? Que ele tava passando o mini E fui escudo Ele não tava Aí eu eliminei Que era nosso mano aqui Elias, tá? Eliminei nosso maninho Elias E continuei ruxando Né, rapaziada? Porque aqui, mano Nosso ulti tava muito bom Era só Faz tá tranquilo Que dá pra ganhar suave Foi o que eu fiz, mano Continuei ruxando Vi um cara ali Mano, fui pra cima dele Saca? Vamos ver o que que roubou aqui Aí é que eu achei Que o cara ia afaitar, né? Que ia querer afaitar Ia me rampar Só que não, mano O cara ficou dentro da casa E o pior Dentro da casa Na caixa, tá, mano? Vocês podem ver Que tinha três caixas ali E o cara fala Ah, ele não vai ver, né? Deve ter pensado Ele não vai atirar nas caixas Mas óbvio que eu ia atirar, né, mano? Três caixas ali Bem susto, né, rapaziada? Mas enfim, mano Com certeza isso não foi uma decisão boa Já chegou tomando 90 Só que aqui chegou outro cara Então foi Não vou afobar Não vou dar win Porque é uma fight mais complicada Só que aí aquele cara Acredito que foi o cara Que eu dei dano Ele acabou guivando com um carro, tá? Mas ele voltou depois Nessa fight Se eu não me engano Mas enfim, mano Ó, vou passar um buy aqui, né? Esse cara que ele Mano, eu vou falar pra vocês Esse cara foi o cara Que mais deu trabalho Pra eliminar nessa partida, tá? Porque, mano O cara tava com essa dose automática E, mano Era muito chata Essa dose automática Eu digo pra vocês Que essa fight Nem foi difícil Pelo nível do cara De habilidade Nem foi isso Foi que realmente Essa dose dele Atira muito rápido E dá muito dano E depois vocês podem ver Que voltou um cara Pra fight Eu acho que era o cara Que se livrou de carro Acho que ele voltou pra fight Não sei se era ele Mas aqui, então Era uma fight Eu e mais dois caras Aqui eu fiquei em box, né? Tentei ficar mais tranquilo O cara me derrubou Os caras estavam me pressionando bastante Só que aí Foram um fight entre si Eu fiquei só olhando Pra ver se eu conseguia Pegar algum pixel Aqui eu consegui Dei 76 em um deles E Matei ele Certo, rapaziada? Aí aqui ele tinha Scar E medalhão Aí eu já peguei Aqui a Scar Aqui meu ult Ficou incrível E agora vamos lá Pro cara chato Esse cara Ele era muito chato Novamente ele puxa Doze automática dele E ele me dá muito dano Com ela Porque realmente Ela é muito apelona Se eu não me engano Nem era uma doze Tipo Wendara Acho que era uma doze azul Mas vai ver aqui Mas olha isso, mano O cara me deixou com muito vida Mas novamente Aqui eu expandi Várias boxes Só que aqui O bagulho apertou Um pouco mais pra gente Porque eu já não tinha Tanto match Então Não ia dar pra me expandir Tanto, né? O bagulho era Eu ficar nessas boxes minhas Tentar me curar E mano Ver o que que vai dar, né? Tentar pegar algum pixel E é isso, né? Aqui eu também já tava Com três medalhões, né? Então isso aí ajudou bastante Então aqui a tempestade Tava vindo Só fiquei aqui de boa, né? Não tentei fazer Nenhuma apoia arriscada Já que eu não tinha Tanto match Só esperei pra ver Se o cara ia editar O que ele ia fazer, né? Tomei o mesmo Rapaziada, certo? Aqui o cara tentou Me rampar, né? Mano O lugar estava chegando Ele precisava acabar Essa fight logo Foi o que ele tentou fazer Só que aqui, né? Tava uma doze mítica E uma escarra mítica, né? Só tentou bastante Pra não ganhar essa fight Aí ali, mano Eu acho que eu tinha pego Esse medalhão, guys Mas eu não peguei, cara O medalhão do cara Infelizmente Mas enfim Aqui eu continuei Ruxando mais, né? Que o medalhão também Não ia fazer falta, né? Rapaziada Aí vamos ver O que que rola aqui, velho Dei uma pressionada Aqui nesse cara Aqui agora, guys É só sair tá calmo Porque ainda estava Perfeito, velho Três medalhões Se eu não me engano Era pra ser fácil Eu não peguei o outro Mas é a vida É arma mítica Então aqui era só Saitar com cuidado, né? Vocês vão ver aqui, ó Que agora eu vou tomar Um dano Cadê, ó? Bem nesse momento aqui, ó Eu tomo um dano Mas tá suave, mano Só Eu segurar agora Enquanto que eu expando o box Eu vou recuperando o shield Já que eu tinha Vários medalhões Então tá bem suave, cara Quando você pega Um número bom De medalhão Fica bem difícil De você perder a partida Aqui, ó Os caras vão me dando dano Só que eu vou recuperando aí Esse dano, mano Só jogar na calma Aí esse cara aqui Mano, eu tive que ruxar nele Porque eu não tinha metas, né? Então eu fui desesperadamente Pra cima dele Peguei o outro medalhão dele E agora eu não tinha mais ninguém Com medalhão na partida Só, né? Só eu No caso eu tava com quatro Mas o outro tava lá no gás Porque não deu pra me pegar Eu não percebi Que eu não peguei, né? Aí beleza Aqui eu passei o kitão E aqui eu tinha que rotacionar, né? Rapaziada Eu dei dano no cara Tomei um pouco pro cara Costa Vamos ver o que vai rolar aqui, mano Vamos ver o que vai rolar aqui Também eu lembro, véi Eu acho que é Os caras foram rotacionar, beleza Eu dei um pouquinho de dano Certo Aí que eu acho que eu só fui tentar rotar, né, mano? Não era uma boa parar pra feitar com esses caras, não, mano Que aí, ó Depois os caras que tão adiantados Só fica punindo a gente Mas aqui Eu acho que eu fui tentar feitar com o cara É Esse cara aqui tava meio desatento Aí eu dei bastante dano nele Só que que eu fui Mano, eu vou rotacionar É melhor Mas eu fiquei, tipo, rotacionando E de olho nele Pra ver se eu conseguia pegar alguma brecha E eliminar esse cara Porque ele já tava muito miado Aí que ele me deu um pouco de dano E eu não tava rotando Aqui eu acho que eu rotacionei Só que eu fui Vou usar uma garra pra cima dele Só que bem na hora que eu uso a garra Ele morre pro lugar E aqui, beleza, mano Único problema É que eu não tinha muito match Mas tirando isso Eu tava muito bem Tá Medalhão, arma mítica, né Como eu disse pra vocês Muito apelão Só não tinha muito match mesmo Cura eu tava bem Tinha chudão Apesar que nem precisava, né Por causa dos medalhões Aí, beleza Tinha um cara aqui E me pressionou bastante Aí esperei Ganhar um pouco de escudo De medalhão E matei ele Editei e matei ele Aí que eu larguei os minis Que eu não ia precisar Passei um kit, né Não, peguei um kit Na real, né Perdão Passei não, né Peguei E aqui, guys Quase que eu estrago minha partida Por causa de uma kill Eu dei bastante dano nesse cara Eu fui tentar ruxar nele Só que, cara Se eu ficasse mais um segundo Na tempestade Tentando fai-tar com esse cara Eu perdia Aí aqui o outro cara Que tava bem na partida Tá, rapaziada Ele foi tentar fai-tar comigo Aí eu falei Mano, aqui eu vou ter que descer Full-on E foi perfeito isso, né Mano Porque ali eu ia morrer Se eu ficasse ali Só que mesmo assim O cara pressionou, né Pra mim não me curar E, mano Aqui eu tava bem de cor de escudo, né Mas de vida Não deu pra me usar mosquitos Infelizmente E isso não atrapalhou A vencer a partida, né Eliminei o cara aqui, né Peguei ele distraído E agora ficou o famoso 1v1 Ou eles perdiam com 14 kills Ou eles ganham com 15 Vamos ver o que aconteceu então, rapaziada Vocês já sabem, né Provavelmente Mas enfim, né Vamos fazer um dramazinho Pelo menos Aí o cara tentou entrar na box Eu não tinha muito match, né Então eu fiquei esperando, né Pra ver o que ele fazia Se ele fazia alguma play Expandir um pouco Aí derrubei ele na minha box Nesse instante que eu achei Que eu ia perder Eu consegui eliminar ele E essa foi a partida Muito obrigada a vocês Que assistiram esse vídeo até o final E foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo